Música Voltaram lindos de minha manhã e a beleza rara do nosso voar Música Quando a lua nasce corpita na mata, fica cor de prata e vencizão Então ficou horas e horas olhando, a lua ganhando na sombra e penão No futuro não se importa como este lua, vem linda de olhar a lua do céu Mas eu que não vi, vi só seres humanos que estão registrando em cima da cena Música 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 Quando a lua nasce corpita na roda, prints, então ao ano a lua do CS Tem-a-da-ja hora tudo amanheci, pra �� que meriel não importa o que o sol E o sol lá no norte começa a lutar A marada canta, tudo a passará, e lá na baia da pia, choroló O rei do terreiro, a sacada, canta a batase, que hoje em cima do banho A marada canta, tudo a passará, e lá na baia da pia, choroló O rei do terreiro, a sacada, canta a batase, que hoje em cima do banho A marada canta, a batase, que hoje em cima do banho Amorado por nosso Senhor Ó, mas que nunca esteja aqui